Música Boa noite. Mais uma vez o Brasil ficou sem acesso ao aplicativo WhatsApp nessa semana. O motivo da decisão da Justiça do Sergipe é o mesmo do registrado no final do ano passado pela Justiça de São Bernardo do Campo. O Facebook, dono do aplicativo, não atendeu a pedidos de colaboração e investigações da Polícia Federal que precisava ter acesso a conversas de suspeitos de tráfico de drogas. Esse tipo de decisão fere a Constituição Federal? Atende ao que está previsto no marco civil da internet? Para analisar esses e outros aspectos relacionados à internet o Frente a Frente recebe o desembargador Ney Wideman Neto do Tribunal de Justiça do Estado. Também participam do programa os jornalistas Maurem Xavier, repórter do Jornal Correio do Povo Leandro Demori, diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e editor da Medium Brasil. E Militão Ricardo, chefe da divisão de jornalismo da TVE, responsável pelas novas mídias. Doutor Ney, boa noite. Obrigado pela presença no programa. Primeira pergunta que eu faço para o senhor, pergunta que todo mundo se fez. Como pode um juiz de primeira instância do município do interior do Brasil tomar uma medida que afeta 100 milhões de brasileiros? Bom, boa noite. Eu agradeço a oportunidade desse espaço em que o Poder Judiciário pode interagir, se relacionar com a sociedade, prestando esclarecimentos. Inicialmente, eu preciso apresentar uma resposta cautelosa e eu prefiro falar da questão jurídica em tese, porque há aos magistrados uma proibição de tecer comentários, críticas e considerações sobre decisões judiciais de outros magistrados. Todos os magistrados, juízes, desembargadores e ministros dos tribunais superiores estão submetidos à lei complementar número 35 de 1979, que é a LOMAM, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que ali há um artigo que nos proíbe de comentar decisões judiciais ou de criticá-las. Mas, Aline, antes disso, doutor, não só criticar, mas para que o nosso telespectador entenda a autonomia que tem um juiz de primeira instância para tomar uma decisão que afeta o país inteiro. É essa a pergunta? Claro, né? Eu gostaria de prestar os esclarecimentos, apenas faço essa colocação prévia, que vou falar da questão jurídica à luz da lei, para evitar que isso pareça uma crítica à decisão de um colega. Normalmente, as decisões que podem afetar toda uma coletividade são decisões que são adotadas por magistrados em ações coletivas. Isso é muito comum quando o Ministério Público propõe uma ação civil pública ou uma entidade que representa, uma organização que representa os direitos de uma categoria profissional, como os consumidores, quando se propõe uma ação coletiva, às vezes acontece que é concedida uma liminar e essa liminar, ela beneficia, ela favorece toda uma classe de pessoas, inclusive em todo o território nacional. Esse tipo de ação que afeta pessoas em todo o território nacional, elas são mais comuns na jurisdição da Justiça Federal do que no âmbito da Justiça Estadual, que no caso da Justiça Estadual seria mais razoável, é mais lógico pela competência que as decisões ficassem limitadas à abrangência daquele Estado da Federação. Aqui nós estamos tratando de uma situação um pouco distinta, porque segundo informações que nós pudemos colher pela imprensa, porque tampouco eu tive acesso aos documentos desse processo. Mas ficamos sabendo pelos veículos de comunicação que se trata de uma investigação criminal. Parece que é uma questão da competência da Justiça Estadual, porque a decisão foi adotada por um juiz de direito, não um juiz federal, e parece que não seria no âmbito de um processo criminal, mas de um inquérito, de uma investigação ainda na instância da polícia. E que o juiz teria dado uma ordem como no sentido de punição, de castigo ao Facebook por não ter fornecido dados que teriam sido solicitados. Essa discussão é muito controvertida se isso é ou não é possível. Porque nós não temos no nosso ordenamento jurídico uma lei, um artigo de lei que claramente autorize esse tipo de medida. Essa discussão, ela chegou agora ao conhecimento do órgão que fiscaliza a atividade dos juízes no âmbito nacional, que se chama CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que entre as suas atribuições, uma delas é de funcionar como corregedoria dos juízes, com função correcional de fiscalização do comportamento dos juízes. Se um juiz pratica uma infração disciplinar, um abuso, algo indevido, ele está sujeito a uma sindicância, onde o comportamento dele é investigado e, se for o caso, pode ser até mesmo punido. E, segundo também, eu pude observar pela imprensa, foram transmitidas notícias que o CNJ teria aberto um processo administrativo para apurar a possível prática de abuso de autoridade, de abuso de poder por parte do magistrado, que teria tomado uma medida sem o devido amparo legal, sem que houvesse algo que desse esse poder para tomar esse tipo de decisão. Eu trouxe aqui, até para enriquecer o debate, a lei que é chamada de marco civil, a lei do marco civil da internet, que é a lei 12.965 de 2014. E o interessante é que essa lei possui um artigo que trata da possibilidade da suspensão, ela coloca assim, que é possível a suspensão temporária dos serviços de uma empresa de fornecimento relacionada à internet, nas hipóteses do artigo 11 dessa lei. É a única hipótese que a lei prevê que como punição o serviço pode ser suspenso, mas a hipótese do artigo 11 não é essa. Qual seria? Eu vou fazer aqui um resumo do artigo 11, é que as empresas que fornecem os serviços de internet, elas são obrigadas a manter na sua guarda os dados pessoais e das comunicações dos usuários. E ela deve assegurar o direito à privacidade, à proteção desses dados e o sigilo das comunicações. Então, se uma empresa vazar os dados pessoais dos usuários, não respeitar a sua obrigação de sigilo, é nessa hipótese que a empresa pode ser punida. E aí o artigo 12 prevê uma série de punições, como a proibição do exercício das atividades dessa empresa, a suspensão das atividades da empresa, a multa. Então, vocês vejam que o marco civil da internet, a lógica dele é a obrigação de a empresa manter o sigilo. Inclusive, talvez seja esse um dos motivos pelos quais o WhatsApp passou a criptografar os dados da comunicação. Porque a criptografia das comunicações, ela impede que um hacker consiga, se ele conseguir entrar no provedor, que ele conseguisse ler as mensagens. A criptografia, ela vai ao encontro da obrigação da empresa de manter o sigilo. E não é algo que esteja violando a lei. Ela está dando efetividade à lei. E como eu mostrei, o artigo 12 diz que é por... Se não mantiver o sigilo, é que a empresa pode ter atividade suspensa. E o fundamento da suspensão que nós observamos foi o oposto. Desembargador, desculpa por interromper, mas... Não, mas eu já concluí, eu já concluí. É exatamente nesse ponto que fica a contradição dessa determinação. Porque já foi a segunda ocasião, a segunda decisão judicial de bloqueio de um serviço por não fornecer informações, quando o próprio Marco prevê a proteção dessas informações. Então, quer dizer, parece que tem um contexto ou até uma falta de contexto para justificar essa determinação. E indo nesse ponto, o Marco é muito novo. Ele teve uma série de discussões no Congresso, mas ele tem dois anos. Talvez não seria de... Até talvez a reabrir o debate para especificar o que significa você poder suspender uma empresa por ela estar seguindo a lei. Porque esse é o entendimento, pelo menos que a maioria das pessoas leigas no assunto fizeram de acordo com essa suspensão do serviço. A tua colocação, ela é muito pertinente, mas nós temos que dar um sentido concreto o que seria reabrir o debate. E eu tenho para isso uma sugestão, uma proposta. Porque essa lei, ela está em vigor há dois anos, mas normalmente as leis complexas que trazem muitas hipóteses de cumprimento, inclusive com previsões de multas, que especificam como que as pessoas e as empresas devem se comportar, esse tipo de lei complexa, normalmente a lei faz alusão a um decreto. A própria lei diz, com relação a alguns dos seus artigos, que a matéria, ela precisa ser mais esmiuçada, mais detalhada, regulamentada. E, então, as leis complexas, elas sempre têm o acessório, o ajudante da lei, que é o decreto. Essa lei aqui, ela faz em inúmeros, vários dos seus artigos, sempre alusão ao decreto. Por exemplo, aqui no artigo 11, que trata das obrigações das empresas de guarda dos dados, de manter o sigilo, a privacidade, o parágrafo 4º fala, decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto nesse artigo. E outras coisas alusivas à própria banda larga, aquela questão de como que os dados são armazenados, como que isso vai ser fiscalizado, sempre a lei fala no decreto. E já são passados dois anos, e até hoje, a presidência da República não editou, não publicou o decreto. O decreto, ele não passa por um processo legislativo, como passa a elaboração de uma lei que tramita na casa legislativa, que no caso, federal, tramitou no Congresso. Esse debate, ele é importante que seja feito pelos parceiros do mercado, a sociedade civil organizada através das associações e as próprias empresas, que são as destinatárias do cumprimento da lei, os provedores. Eles devem fazer esse debate no Ministério das Comunicações, levando as suas sugestões, as suas pautas, para que a presidência da República publique esse decreto que se faz necessário. Eu acredito até que essa provocação que houve agora com essa nova, segunda suspensão do serviço do WhatsApp, ele vai servir até como um catalisador para que a presidência da República, de uma vez, publique esse decreto e trate também desse assunto no decreto. Sim, embargador, o senhor acha que pode ter, que esse bloqueio, se a justiça não andar mais rápido com a matéria, ele pode abrir precedente para bloqueio de outros aplicativos e outros serviços? Por exemplo, a gente tem hoje o WhatsApp, a gente, a gente, o assunto é muito tratado com o verniz do entretenimento, porque o WhatsApp é muito usado para isso, só que eu gosto de tirar esse verniz para a gente chegar em uma camada um pouco mais profunda. O WhatsApp tem implicações que vão muito além do entretenimento em relação às conversas pessoais, à criptografia de dados, à própria liberdade de expressão. Quer dizer, essa decisão, ela bateu de frente com vários desses preceitos legais que são os princípios que regem a nossa democracia. Se a matéria não andar com uma velocidade que a gente espera e talvez chegar até o STF, quem sabe para uma decisão mais definitiva em relação a algumas coisas mais específicas, o senhor acha que os 16.500 juízes espalhados pelo Brasil, eles podem, a partir de agora, bloquear outros serviços, como serviços de e-mail, serviços de comunicação criptografada, que são feitos com o propósito de proteger fontes anônimas, perseguidos políticos, nesse momento que o Brasil, por exemplo, recebe refugiados de guerras da Europa e do leste europeu, quer dizer, pessoas que se comunicam com entidades ou com seus familiares através de criptografia, essas pessoas também precisam se preocupar a partir disso, que as suas conversas daqui a pouco vão estar numa vara criminal do interior do Brasil disponíveis a serem acessadas por qualquer pessoa? Bom, a sua pergunta é importante, mas não há uma resposta a priori, porque isso é um exercício de futuro, é um exercício de projeção. Eu traria algumas ponderações a respeito, pelas ponderações que eu vou apresentar, eu acredito que nós não chegaríamos a esse nível. Por exemplo, a questão dos Estados Unidos, nós também observamos através da imprensa as notícias que chegaram que o FBI queria que a Apple abrisse os códigos que desse acesso ao conteúdo de um iPhone. e lá também ninguém determinou a suspensão de algum serviço da Apple, punições à época. Não se parou de vender iPhone por causa disso. No fim, segundo também notícias que nós tivemos acesso pela imprensa, o FBI conseguiu, com técnicos, sem a colaboração da Apple, resolver o problema e ter acesso ali. Eles dizem que o iPhone seria de um suposto terrorista e aquelas informações ajudariam a desvendar e evitar crimes relacionados ao terrorismo. Aqui no Brasil, nós não estamos vendo com frequência ações de magistrados que poderiam afetar toda uma coletividade e ações que poderiam ser adjetivadas de arbitrárias, prepotentes ou exageradas. Isso, ao que se vê, eventualmente, pode ser uma ação isolada, eventual. Teve, inclusive, um caso do qual eu também tive conhecimento pela imprensa de um juiz, não sei se um juiz, um desembargador, parece que no Nordeste, que teria, num aeroporto, prendido um funcionário de uma companhia aérea que não queria permitir o seu embarque num voo cujo check-in já estaria encerrado. E aí esse magistrado teria prendido o funcionário e aquilo foi avaliado como algo arbitrário, como algo sem base. Inclusive, também pela imprensa, eu acompanhei que o CNJ afastou esse magistrado do cargo, suspendeu ele das suas atividades de juiz por esse fato e por outros, envolvendo o mesmo magistrado que está agora respondendo o processo por abuso de autoridade. Então, o que eu vejo é que alguma ação que possa ser considerada exagerada está tendo, dentro dos próprios mecanismos institucionais do Poder Judiciário, o remédio, o remédio tanto no nível da corregedoria, no nível administrativo, como no nível jurisdicional, porque essas decisões que nós observamos, inclusive essa última do WhatsApp, sempre essa decisão foi neutralizada em 24 horas por uma decisão de uma instância superior. No caso, houve um desembargador que caçou a decisão do juiz, que o tribunal é uma instância superior ao juiz. E ali, tendo havido de alguma das pessoas envolvidas no caso um recurso, o tribunal pode dar o devido remédio. E o fundamento, segundo também a imprensa divulgou, é que a decisão seria desproporcional, uma decisão exagerada para uma sanção à empresa que não estaria colaborando. Então, eu fico tranquilo, porque as medidas de correção das corregedorias que estão atuando prontamente, como os próprios recursos que o tribunal acolhe para caçar esse tipo de medida exagerada, mostram que aqui nós estamos vivendo uma relação institucional, uma relação que os poderes estão funcionando e a vida de relação está normal. Porque, do contrário, se são 16.500 juízes, imagina se muitos resolvessem dar liminares desarrasoadas, a nossa vida em sociedade ficaria caótica. Mas isso não vai acontecer. Doutor, eu queria voltar um pouquinho ao texto do Marco Civil, porque ele tem um caráter interessante, porque da mesma forma que ele protege muito as liberdades individuais, a liberdade de expressão, e fala muito, o texto repete muito aquela questão do sigilo, no artigo 10, o parágrafo 1º, ele tem a possibilidade da empresa ter que revelar mediante ordem judicial, quer dizer, essas informações pessoais, na forma do disposto da seção 4, e a seção 4 fala sobre as responsabilidades da atuação do poder público. então cria uma situação interessante, até onde essa investigação também, de certa forma, vai estar atuando de acordo com o interesse público, se é no combater uma quadrilha, a gente está vendo que hoje em dia, por exemplo, interceptação de telefonemas mediante ordem judicial é uma coisa largamente utilizada em investigações pela polícia civil, polícia federal, e isso é uma tecnologia nova, uma situação tecnológica nova, que o, de certa forma, o texto aqui também contempla, ele contempla os dois lados, ele não é conclusivo. Sim, é verdade, essa lei, a lei do marco civil da internet, ela trabalha com uma lógica binária, uma lógica que ela pondera sempre e avalia a proteção de dois princípios, que eu até anotei aqui, o princípio do respeito à liberdade de expressão, que é dizer não à censura, e o princípio da proteção à privacidade, a liberdade de expressão e que a privacidade das pessoas não sejam violadas. Os artigos da lei, elas buscam sempre amparar esses dois direitos e às vezes esses dois direitos podem estar em oposição e conflito. O direito da inviolabilidade da intimidade da vida privada e o sigilo do fluxo das informações. Esses direitos, às vezes, eles vão ceder diante do interesse público e o interesse público muitas vezes ele diz respeito à investigação criminal. E aí a investigação criminal ela justifica a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo fiscal, a quebra do sigilo das comunicações. A comunicação mais antiga que nós conhecemos, além das correspondências, das cartas, dos correios, sigilo de correspondência, o outro sigilo mais comum entre nós era o sigilo das comunicações por telefone. Só que com a tecnologia, com o progresso hoje, está mais comum as comunicações por e-mail e por essas mensagens de torpedo, de WhatsApp do que o próprio telefonema. Mas tudo, tudo está dentro da mesma lógica, da mesma razão que há que se ter um fundado receio de que aquela pessoa está dentro de um contexto de um grupo criminoso, de uma organização criminosa. Mas aí, no caso do... Desculpe interromper, a gente tem... Eu vejo muito a questão que esse novo modelo de comunicação não conversa contigo no seguinte sentido. A partir do momento que a gente tem suspeita sobre um grupo criminoso, por exemplo, no caso do WhatsApp era tráfico de drogas, imagino que seja uma coisa local, praticamente irrelevante diante da desproporção de bloquear um aplicativo que 100 milhões de pessoas usam. Mas, tirando isso de lado, a gente tem um pedido de autorização para proceder, no caso da Polícia Civil ou Federal, o juiz autoriza um grampo telefônico e isso, a partir daquele momento, passa a ser usado nos números que estão sendo grampeados. No caso do WhatsApp, das comunicações digitais, me parece que tem uma confusão dos juízes em imaginar que todas as nossas conversas estão, a priori, sendo grampeadas pelos serviços digitais e, a partir do momento que o juiz quiser ter acesso àquilo, o serviço digital vai abrir as nossas comunicações, o que não é absolutamente verdade. Os serviços digitais têm acesso aos metadados, para o telespectador entender seria mais ou menos com quem a gente falou, que horas a gente trocou as mensagens e, talvez, geolocalização se a gente autoriza no telefone. Então, quer dizer, eu quero chegar no seguinte sentido. No Brasil, é muito difícil, eu já tentei fazer esse levantamento com os órgãos federais, saber quantos grampos a gente tem atividade por ano no Brasil. Mas, na Europa, com os dados mais consolidados, e eu estudei particularmente o caso da Operação Mãos Limpas na Itália nos anos 90, a gente vê que os países mais desenvolvidos tecnicamente em termos de processos das polícias, eles estão usando cada vez menos grampo telefônico, por exemplo, a Alemanha, Estados Unidos, etc e tal. Quer dizer, o senhor não acha que a gente teria que ter um esforço coletivo, digamos, por parte dos nossos investigadores em ficarem um pouco menos dependentes desse grampeamento de conversas telefônicas e digitais que, no fim, acabam ferindo a privacidade de um monte de gente que está indiretamente ou, às vezes, não está nem ligado a esses grupos criminosos. O senhor não acha que a gente teria que ter técnicas um pouco mais avançadas e não ficar discutindo se a gente tem que reproduzir o sistema de grampos telefônicos agora nas comunicações digitais? Até porque, daí, só para complementar essa linha de pensamento pelo fato da proporção que tem de, por exemplo, ter o número do seu celular ou WhatsApp de uma pessoa o que não representa que você tenha uma relação íntima ou qualquer coisa assim que pode ser uma relação extremamente de trabalho familiar e, de repente, por você estar no grampo você também se vê sendo grampeada desenfreadamente. Até porque fica um pouco complicado de você imaginar como que você vai conseguir grampear as mensagens por um aplicativo de um celular no momento que você dá autonomia para o... você dá confiança para o aplicativo resguardar aquelas informações porque acho que as pessoas estão muito receosas dessa questão de, assim, abre a primeira abre a primeira porta e depois só abre todos os telefones quem vai ter acesso como vai ter acesso aonde essas informações vão estar disponíveis quem pode pegar por exemplo a questão própria da transparência dos dados públicos que foi um processo longo e delicado e mesmo assim não é completo mas que permite por exemplo de tu entrar e conseguir ver o salário de uma determinada pessoa daqui a pouco chega num ponto de tu poder também ter acesso a todas as conversas que uma pessoa teve sim até fazendo um paralelo com os Estados Unidos depois daquele atentado do 11 de setembro eles publicaram entrou em vigor uma lei que foi chamada de ato patriótico e esse ato patriótico ele quebra as garantias e os direitos individuais do cidadão a liberdade a privacidade então às vezes a autoridade invocando o ato patriótico pode prender uma pessoa por um determinado período sem um motivo evidente com relação a provas porque para alguém ser preso teria que ter prova de que ele praticou um crime mas ali o ato patriótico ele já afrouxou essas relações sim afrouxou e também essas questões das escutas das interceptações da violação do e-mail então lá parece que nós estamos nos encaminhando para o oposto aquela questão do grande irmão do George Orwell do Big Brother que nós estamos nos sentindo muito expostos é uma tendência mundial só que o senhor responde essa questão dos grampos o senhor acha eu vou pedir licença a gente volta no segundo bloco pode ser o Frente a Frente faz um breve intervalo já voltamos Frente a Frente está de volta hoje conversando com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado Dr. Ney Videman Neto sobre o marco civil da internet marco regulatório da internet o Leandro tem uma pergunta então eu gostaria de saber se a gente não pode pensar em outras técnicas policiais de investigação que não seja essa dependência que a gente tem dos grampos telefônicos no Brasil e transplantando isso para a internet quer dizer é tão necessário que a gente tenha esse entre aspas grampo digital para prender criminosos ou isso não é desproporcional quer dizer bom então vamos acabar com o aplicativo porque não há outra forma de prender essas pessoas que não seja através desse grampo digital a gente não teria outros caminhos para pensar enquanto técnica de investigação policial mesmo bom eu gostaria de colocar inicialmente a respeito da punição daquela situação específica que foi atribuído pelo magistrado a suspensão do funcionamento do WhatsApp então aquilo teria sido um desdobramento dessa causa primeira que seria a exigência dos dados nós podemos construir nós podemos concluir interpretar que esse tipo de punição ele pode ser considerado irrazoável então separando as questões né se essas técnicas de investigação se justificam é uma coisa agora se pela não colaboração por alguma recalcitrância alguma resistência de uma da empresa que tenha que fornecer dados que ela mereça que deva ser suspensa é outro departamento então eu até pessoalmente estou de acordo com aqueles que acham que não deveria haver a suspensão do serviço que isso seria uma medida que não teria amparo legal como eu referi no início né que o aqui na nossa lei o artigo 12 que fala da suspensão não prevê a suspensão nessa hipótese então não não há base legal para uma suspensão e se houvesse ela poderia ser considerada desproporcional então esse é o efeito agora com relação a causa eu gostaria de ponderar que até há um ditado italiano que diz ete alla lei ete alla trampa né que quando o estado né quando as instituições criam mecanismos para coibir para inibir determinadas práticas ilícitas os agentes que operam o ilícito eles migram para outros meios para outras formas para evadir para fugir do controle da fiscalização e da punição por exemplo se se os agentes criminosos percebem que que o envio de cartas né de correspondências pode ser interceptado passam a usar o e-mail se o e-mail passa a ser interceptado passam a usar os telefonemas se os telefonemas passam a ser grampeados eles migram para o torpedo para o whatsapp para o mensagem de messenger sempre que a investigação busca coletar as provas dos crimes onde elas estão como isso se torna algo evidente porque depois acontece a revelação que a polícia revela como descobriu que é capaz de chegar lá a organização criminosa ela sempre vai criar um ardil um artifício para fazer as operações fugindo daquela técnica anterior então a polícia na verdade ela sempre está um passo atrás e há sempre a criatividade a inventividade por exemplo também foi veiculado pela imprensa que quando o serviço do whatsapp foi suspenso as pessoas passaram a se comunicar por um outro aplicativo similar telegram 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 então quer dizer se o whatsapp ficar muito batido muito manjado as pessoas que querem não ser monitoradas vão usar o telegram e depois do telegram vai surgir um outro mas o que nós temos que questionar e justificar é a necessidade muitas vezes de nós abrirmos mão da nossa total privacidade de nós termos a consciência que nós estamos um pouco vulneráveis e expostos por um bem maior essa justificativa ela é razoável que as instituições as autoridades precisam às vezes penetrar numa determinada camada para ali capturar as organizações criminosas e eu até daria um exemplo de algo de fevereiro algo também recente que também foi muito bem transmitido pela imprensa a questão do Panamá de um escritório do Panamá que da onde eu não sei como vazaram milhares de papéis de documentos que mostraram que grandes organizações mundiais e líderes mundiais políticos pessoas muito importantes estavam mantendo offshores com quantias assim de bilhões de dólares escondidos em paraísos fiscais e algum algum tipo de hacker teve acesso a esses dados e vazou propositalmente para causar essa exposição que gerou agora em uma série de investigações até o primeiro ministro de um país da Europa da Islândia renunciou ao cargo Vladimir Putin está implicado o primeiro ministro inglês está implicado então o que eu vejo é que se as organizações criminosas elas estão utilizando o meio digital a internet essas questões para as suas operações isso justifica que seja nesse local que as provas sejam procuradas você não pode procurar provas onde elas não existem mais porque as técnicas e os métodos mudaram e a tecnologia nos obriga a mudar também em relação a punição da imprensa o juiz justificou que ele tentou multar o WhatsApp e que isso não é possível porque a empresa não tem o CNPJ no Brasil e aí tentaram vincular o WhatsApp ao Facebook que é o dono do WhatsApp o Facebook sim tem um CNPJ no Brasil e poderia ser multado eu sei que a justiça trabalhista ela é muito mais ela é muito mais coerente no sentido de por exemplo se uma empresa está devendo para os funcionários ou ex-funcionários alguma espécie de dinheiro por causas trabalhistas a justiça do trabalho ela consegue ligar uma outra empresa que pertenceria a essa pessoa mesmo se ela tiver em nome de laranja etc e tal e pegar dinheiro dessa segunda empresa eles falam grupo econômico exatamente consegue identificar o grupo econômico de um modo mais fácil nesse caso não seria um caminho também partir um pouco para essa lógica do direito para tentar identificar o WhatsApp como pertencente do mesmo grupo econômico do Facebook e aí sim aplicar as multas efetivas ao WhatsApp no Brasil não seria uma estratégia mais interessante do magistrado do que punir o aplicativo sem acesso por exemplo na lógica da sua pergunta eu concordo que seria mais efetivo e não causaria o transtorno e o mal estar que causou a todos nós porque ao fim e ao cabo os que foram atingidos pela medida não foi a empresa porque a empresa talvez nem alfira receita com isso não lhe gera lucros e nem prejuízos mas os prejudicados foram os usuários na lógica da sua pergunta eu concordo eu só me permito fazer um esclarecimento do que eu coloquei no início que a priori no meu modo de ver nem a multa seria cabível porque nós não temos realmente mecanismos legais que permitiriam a aplicação nem da multa na esfera criminal porque essa empresa é um terceiro essa empresa ele não é uma empresa que faz parte de uma organização criminosa é uma mera empresa prestadora de serviços que está dentro da legalidade então essa empresa nem é parte no processo nem existe processo existe um inquérito policial contra supostos traficantes então esse tipo de questão que no Brasil diferente dos Estados Unidos no Brasil ainda nós temos muito que avançar nessas regulações por isso que eu até havia mencionado que nos falta o decreto que regulamenta essa lei nós vemos às vezes nos filmes americanos nos Estados Unidos que o juiz prende uma pessoa no tribunal por desacato a corte no julgamento e aí às vezes é o próprio advogado que o juiz prende no tribunal isso é filme americano no Brasil não sei se felizmente ou infelizmente nós não estamos tão empoderados assim nós não temos esse tipo de lei de mecanismo que nos dê essa autonomia e esses poderes inclusive até no próprio código de processo civil novo esse novo CPC que entrou em vigor agora dia 18 de março no projeto de lei houve uma discussão no congresso e houve uma tentativa de se colocar um artigo do desacato a corte e da possibilidade um artigo que estaria copiando o artigo norte-americano e isso foi rejeitado não os senadores os deputados federais não aceitaram a proposta de dar esse tipo de poder de autoridade mais genérico mais amplo para o magistrado brasileiro doutor militão pois não sim eu gostaria de discutir uma outra parte do marco civil que nos remete a uma outra questão que também repercutiu muito em todo o país a questão de alguns pouco tempo atrás que foi a questão das operadoras de telecoms que estão tentando limitar os pacotes a quantidade de dados que cada pessoa pode baixar na sua conexão residencial na conexão fixa porque isso já acontece nas conexões por celular e houve uma reação muito forte também e é interessante porque o marco civil ele aqui no capítulo 2 o artigo 7 ele fala que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania ou usuários são assegurados os seguintes direitos e aí o item 5 manutenção da qualidade contratada da conexão à internet então o marco civil também oferece uma base legal para a gente discutir pelo menos discutir com as operadoras de telefonia essa questão e resguardar os direitos dos usuários e apenas para complementar muitas pessoas acham que esse debate acabou sendo encerrado em função da própria manifestação da agência dizendo que ia rever todo esse processo mas na verdade não ficou extremamente inconclusiva uma questão e essa discussão vai seguir e provavelmente vai acabar chegando em algum momento no judiciário também talvez não era de antecipar essa discussão já procurando algumas entre aspas soluções antes de daqui a pouco os clientes passem a ter essa questão vai voltar vai voltar provavelmente isso nos nos remete a uma discussão muito importante do papel das agências reguladoras o papel das agências reguladoras nós do poder judiciário vemos como extremamente importante já tem sido publicados estudos artigos em revistas atuais até com uma crítica alguns artigos em revistas jurídicas colocam que se as agências reguladoras fossem mais efetivas no serviço que elas tem que prestar de regular bem as relações entre os consumidores e os fornecedores desses serviços públicos haveria menos conflitos menos litígios alguns artigos algumas pessoas que publicam também através da imprensa tem colocado a questão da politização das agências reguladoras que muitas vezes aqueles que estão ali como a diretoria da agência reguladora às vezes podem estar mais vinculados a um grupo político a um partido político ou às vezes são até players do mercado ex-funcionários de telecoms que foram para as agências isso acontece no Brasil que foram para as agências houve em 2015 eu prefiro não citar detalhes mas houve em 2015 um momento em que na ANS estaria sendo colocado como diretor ou presidente da ANS uma pessoa que teria sido recentemente presidente de uma cooperativa de saúde então entenderam que havia conflito de interesses a pessoa não pode sair de um órgão que é o órgão regulado e passar a regular o mercado que ele trabalhava na empresa que ele pagava o salário até mês passado então há conflito de interesses às vezes a politização desses conselhos dessas diretorias e às vezes há uma certa omissão das agências reguladoras e por isso que é uma das explicações que se dá porque no poder judiciário no Brasil hoje nós temos 100 milhões de processos em andamento se você pegar as esferas da justiça federal da justiça estadual e do trabalho no somatório hoje segundo dados estatísticos do CNJ nós temos 100 milhões de processos um processo para cada dois brasileiros muitas vezes um dos motivos é essa 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 omissão de e quando eu falo agências reguladoras eu falo da energia elétrica do mercado de seguros da saúde das comunicações e assim por diante o caso agora dessa abordagem ele é um caso também que exemplifica né que está se apresentando a possibilidade de um enorme conflito de interesses entre aquelas pessoas no Brasil que usam o serviço de assinatura de provedor de internet de acesso à internet que pode ser por cabo ou por satélite ou por telefonia que as vezes as companhias telefônicas também fornecem um acesso à internet um enorme conflito de interesses porque o que nós percebemos é uma tentativa um movimento de mudança das regras do jogo né a regra do jogo atual o contrato em vigor que as pessoas tem não tem essa previsão de o serviço ser interrompido descontinuado pelo exaurimento do da quantidade de megabytes que a pessoa fez download né que a pessoa ouviu músicas assistiu filmes navegou na internet quando há o exaurimento da quantidade de megabytes contratado em geral os contratos dizem que o serviço será mantido porém com uma velocidade diminuída até que vire o mês e virando o mês no mês seguinte o serviço é plenamente restabelecido com a banda né com a quantidade de megabytes 100% né integral do contrato o que se propõe agora é que o serviço seja interrompido e que a pessoa teria que fazer algum tipo de pagamento a mais para restabelecer o mesmo processo que já existe nos celulares na maioria dos contratos você você imagina essa regulação das agências no caso da Anatel é muito importante porque quando quando se iniciou o processo de privatização das companhias telefônicas no Brasil o projeto que foi implantado originalmente eram duas companhias cinco regiões do Brasil em cada região duas companhias de telefonia fixa duas companhias de telefonia de celular e nenhuma delas podia ter televisão operar televisão a cabo hoje nós temos três companhias em todo o país que oferecem conexão fixa conexão por celular e tv a cabo em combo ainda para pegar o cliente e manter ele preso que não pode largar um dos serviços nem o outro e a gente está observando uma migração do serviço de televisão a cabo para a internet está todo mundo começando a assistir televisão pela internet quer dizer tem um serviço que elas próprias tem que está se tornando obsoleto então parece que elas estão querendo preservar ainda a vida útil de um negócio a custa do consumidor deixa eu fazer um exercício aqui a gente tem uma lei de conflito de interesse pública no Brasil a gente não tem privada em alguns países europeus a privada existe também de repente a proposta de uma lei de conflito de interesses no âmbito privado não conseguiria blocar esse tipo de coisa quer dizer você foi presidente de uma telefônica você não pode ir para a Anatel ou você tem que esperar um certo tempo que não seja seis meses uma quarentena uma quarentena seria algo bem vindo algo ético o senhor acha que a gente tem algum tipo de chance de que isso aconteça eu acredito que sim porque nós estamos vivendo um momento no Brasil ímpar um momento singular que uma série de comportamentos antiéticos estão sendo revistos e questionados há um empoderamento muito forte ao meu ver da imprensa eu percebo que há liberdade de expressão no Brasil nesse momento a imprensa livre tem denunciado muitas más práticas e as instituições que investigam que apuram como a polícia o ministério público o poder judiciário são também livres e tem a sua autonomia para coibir essas coisas então tantas coisas no cenário político que nós estamos vendo hoje que estão mudando então é uma onda essa onda de renovação poderia também justificar uma revisão dessas questões por exemplo vou citar a questão dos fundos de previdência está havendo uma CPI que investigou uma série de crimes de fraudes de desvio de dinheiro nos fundos de previdência e está elaborando um marco regulador que inclusive iria proibir tanta ingerência do governo do partido político que está na situação de nomeação dos diretores daquele fundo de previdência privada como a Previ a Petros a Funcef a Postales que estão em uma situação calamitosa e que essas pessoas que tomam as decisões de onde manipular de onde investir o dinheiro saem do governo e isso está sendo agora revisto também nessa onda que nós estamos observando no Brasil nesse momento é questão das agências reguladoras ela navegaria no mesmo nível que eu estou falando dos fundos de previdência que há necessidade de uma regulação e de uma moralização mais intensa porque nós até temos uma lei antitrust mas essas fusões de companhias telefônicas foram acontecendo e foram autorizadas pelo CAD exato o que seria esse o conselho que deveria blocar esse tipo de coisa vocês me permitem eu só queria resgatar a pergunta e a resposta anterior que eu acho que faltou e fazer uma pequena colocação do que eu percebo que pode acontecer daqui para frente com relação a esse conflito de uma nova proposta da interrupção do fornecimento do acesso à internet eu só queria concluir esse aspecto que isso pode criar nos consumidores uma justa expectativa de que o contrato seja respeitado nas suas bases originais muitos consumidores que contrataram com uma cláusula com aquela lógica eles podem entender que sendo um contrato antigo não poderia lhe ser imposto que agora a internet vai terminar na metade do mês porque o seu filho assistiu um filme no Netflix e consumiu toda a banda e acabou e só daqui 15 dias que a internet vai voltar ele pode dizer não, o meu contrato é antigo eu quero não aceito essa mudança e isso pode levar ao poder judiciário ele pode se sentir com razão de ajuizar uma ação e eu até faria uma brincadeira uma comparação com o fornecimento de energia elétrica nós todos somos dependentes hoje da energia elétrica a nossa vida hoje ela não não é concebível se nós nos nossos apartamentos nas nossas casas não tivermos luz mas tem uma inversão nessa comparação até porque nós já discutimos isso entre colegas por exemplo a luz nós pagamos pelo que a gente consome diferente de internet que nós contratamos antes mas aí o governo seja essa maneira de mas de repente o governo controla um pedaço da geração e da transmissão da energia elétrica justamente para não fazer com que a energia elétrica suba valores absurdos exatamente eu faço a comparativa que é o seguinte nós temos no Brasil 6 milhões de estudantes de EAD por exemplo que fazem universidade pela internet o governo lançou federal lançou ontem ontem um serviço que eles estão chamando de Netflix da educação que é um serviço no portal do Ministério da Educação que tem uma série de vídeos ali onde as pessoas podem estudar para a questão do Enem quer dizer a própria ONU já declarou que a internet é um bem humano tão essencial quanto a água etc e tal então o senhor acha que com esses preceitos é possível que a gente tenha um futuro mesmo nos novos contratos sem essa limitação de banda a gente pode caminhar para isso quer dizer chegar numa determinação que o próprio governo diga não esse tipo de contrato é irregular não pode limitar a banda e acabou a história o senhor acha que a gente está aproveitando essa onda de otimismo que o senhor falou a gente está num caminho para de repente chegar nesse ponto mesmo nos novos contratos eu quero dizer juridicamente eu sinalizei agora há pouco que nós poderíamos ter a lógica dos contratos em vigor que talvez eu não posso me comprometer de antemão porque isso é uma questão que pode demandar um julgamento mas a priori poderíamos entender que os contratos antigos não poderiam de uma maneira unilateral serem modificados e que os contratos novos esses sim eles poderiam ser modificados se você hoje for fazer um contrato novo talvez venha essa cláusula limitativa vai depender a meu ver da agência reguladora a agência reguladora quando você falou o governo eu vejo ali a agência a Anatel ela pode dizer para as telecoms que não isso não vai se aplicar de pronto e você veja que o serviço de internet no Brasil existe não sei talvez 20 anos eu não tenho certeza exatamente 20 anos 20 anos então são 20 anos 21 anos que nós sempre trabalhamos com essa lógica e essas operadoras sempre faturaram estão ganhando dinheiro só teve uma diferença né desembargador nesses 20 anos que foram os últimos 4 anos segundo as pesquisas do IBGE em que praticamente todos os brasileiros passaram a ter um, dois, três equipamentos com internet e por exemplo nessa questão de poder ter escolha do que vou assistir em casa não ligo a televisão mas ligo o computador eu até vou me permitir um palpite né talvez um pouco irresponsável né mas a gente tem que ver a lógica que está às vezes oculta por trás das intenções né talvez e aqui é uma estou inferindo né talvez por essa sua colocação agora que o número de usuários aumentou tanto exponencialmente que hoje qualquer brasileiro tem um telefone celular que acessa a internet é possível que o consumo tenha crescido tanto que as operadoras por não terem acompanhado essa demanda em termos de incremento tecnológico de colocação de cabos de antenas de provedores talvez são os fornecedores que não estão dando conta de fornecer e talvez eles queiram criar uma regra que permita que eles criem interrupções porque é que é um apagão né aquele racionamento de água racionamento de luz lá em São Paulo fizeram alguns cortes né no momento que você corta para um você pode fornecer melhor para o outro né talvez isso a Anatel que tem o papel de investigar a Anatel vai ter que descobrir e fazer a revelação se as empresas que nos fornecem acesso à internet não estão colapsadas e não estão dando conta do recado e daí que viria essas ideias de interrupção né isso é algo que tem que ser melhor esclarecido por quem de direito né que é a agência reguladora porque se ela não funcionar sobra para a justiça sim justamente né e levar esse conflito ao poder judiciário ele pode redundar talvez numa indenização né o poder judiciário pode até dar uma uma ordem né para que o acesso a internet seja plenamente restabelecido e fornecido com a com a com a banda contratada mas o juiz ele não se sobrepõe a realidade muitas vezes se na realidade algumas medidas não são cumpridas por impossibilidade material os juízes podem terminar por aplicar uma multa uma indenização que que não é exatamente aquilo que a pessoa precisa né que é o fornecimento do serviço contratado doutor Ney infelizmente nosso tempo esgotou agradeço muito a sua presença aqui no Frente a Frente agradeço também a presença dos colegas de bancada agradeço muito a sua audiência boa noite até a próxima a sua audiência